Música Presidente da República, simu carta credencial, Rússia Embaixadora, Nova Zelândia. Presidente da República, Zé Ramos Horta, acompanhado, Rússia Ministro, Negócio Estrangeiro, na cooperação Bendito Freitas, simu carta credencial, Rússia Embaixadora, FON, Nova Zelândia. Helen Jean Tuna, que substitui Philip Hewitt, que não se lembrou na minha missão de Timor-Leste. A fim, simu carta credencial, Rússia Embaixadora, Nova Zelândia, que apoia o Timor-Leste, começam a restaurar a independência. E a área hoje, não espera o futuro na sua rua, que consolida a cooperação bilateral. Desde a nação, a Nova Zelândia foi apoio, uma casa desde o princípio, que era, agora. E a apoio de Barak, é a base, a comunidade de Siria, incluindo nós, para jovens de Siria, para educação, para agricultura, para pescas, nós, para o setor de justiça e a cooperação Barak. Ele, eu, além de ser, de volta-se da área, nessa revista La Faique, que serve isso muito com o Cair Internacional, na revista de Nova, que é tão fundo, Rússia, Nova Zelândia. E, já tinha, na rua, com o presidente, mudou com diretrizes da Nova Zelândia, incluindo a Embaixadora de Nova Zelândia, que foi o lançamento, e a Tarasso, e a Rai Lá Cunabá, que foi apoio significativo, e a Rai Lá Cunabá, que foi a produção de jornal, de magazine, de revista. E, já tinha, na rua, na rua, que foi a parte da leitura, que foi a ler, que foi a compreender de aqui. Recorda que até Nova Zelândia, já tinha a Ruiu Rosa, um residente da Ruiu Roa Nulo, apoio no orçamento da implementação, programa e setor Siria e Timor-Leste Anessan, agricultura, com o Sano Resin, pesca, com o Nen, Educação, Tocons Anul Resin Justiça no Segurança, Tocons Anul Resin Joânico Vicente, Adérito Ximenez Xiamen